Música Pois é, meus amigos, nós nos encontramos aqui em frente à Câmara Em frente à Prefeitura de Lauro de Freitas Nesse exato momento, os topiqueiros Os taquicistas de Lauro de Freitas estão revoltando Parou, não parou! Parou, não parou! Parou, não parou! Parou, não parou! Pois é, atenção Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Estou com o presidente aqui, Júnior, parou por quê? Parou porque, na verdade, são 30 anos de sufoco que a gente vem passando Ficamos sabendo que tem uma audiência pública Para defender os clandestinos Regularizar uma categoria Que vem destruindo a nossa categoria Pois é, Júnior, representante dos topiqueiros E aqui eu estou com o representante dos taquicistas Vocês também estão aderindo a essa mobilização de paralisata Está sem o transporte, Lauro de Freitas? Sim, de fato, nós estamos aderindo a essa paralisação Porque a falta de respeito com a classe de profissionais aqui nessa cidade Tem sido muito grande Nós hoje temos uma quantidade muito grande de pessoas Que aderem a um serviço de forma totalmente desregulada Sem nenhuma legislação E essa classe só faz sangrar aqui nessa cidade Precisamos de um abraço da gestão pública Na verdade, o Ministério Público precisa descruzar os braços E abraçar esse pessoal que só faz sofrer aqui nessa cidade Eita, só pequenos Aqui, taquicista cá E essa turma toda aqui no fundo Cantando Atenção, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Com a palavra A Administração Municipal LFTV Cobrindo a manifestação do transporte complementar alternativo dos taquicistas Que está contra a legalização do Ligerio O quê? Pois é, continue em nossa programação A Administração Municipal de Lauro de Freitas A Administração Municipal de Lauro de Freitas